Terceiro capítulo da novela Barbie Que tédio, não tem nada pra fazer hoje É mesmo Ah, sei lá, a gente puti pro... Tá fechado, deixa eu deixar aqui Ih, só caiu De novo o sofá Cai Ah, então a gente vai Hoje é sábado, a maioria das coisas tá fechado A gente tá com baita tédio Por que você tá olhando assim, menina? Opa, e vamos jogar o jogo do pato Momo? Sim Ah, e eu também quero jogar É muito legal Tá? 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 Tá, chega um dardo 4, chega 4 Verde sempre escapa, estou livre 5, 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou ter que fazer algum mico Dança tacalinha, dança tacalinha Ai filha, você escolheu o mais Que isso, me vergonhosa Tá, pô, 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 pô Tá, agora eu já vou dar Tic, 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 tic 3 1, 2, 3 Estou quase livre Quanto se passaram 4 5 anos depois Espere um pouco Ah, e aí está com tédio de novo Ui, que saco Eu lembro Em 2014 Que no sábado Estava um tédio E agora foi sábado De 2020 E 2000 e Ai, sei lá que não é hoje Ai Ai mãe, quer saber? Eu vou sair pra casa da minha amiga Então Então, tá bom Ah Não, vou descansar Mas é aqui perto Tic, tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, 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 tic Tic, tic, tic 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 Vai para que você queria ir, vai. Ai, 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 você viu. Ai, 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 vou sair de novo. Eu quis ouvir um... dar essa notícia e pegar a bolsa. Ai! Filha, o que aconteceu? Ai, ai, eu atropessei. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. 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 Será que eu pedi o bebê? Não, filha. Ai, quem liga para o hospital. Que eu fico aqui com ela. Alô? Sim. E o passageiro? E o passageiro? É a doutora Soraya? É a doutora Soraya? Sim. Sou eu mesmo. Então, a minha filha caiu. E a gente não sabe se ela perdeu o bebê. Alexa? Nossa. Mas já tem um bebê? Sim. Tá bom. Eu já estou indo a caminho. Descubra no próximo capítulo o que acontecerá com a Alexa. Pode ser. É para ser.